Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje o認 brown eyes Não quero ver ninguém de cara veste Quero ver no bruto da galera que soube justos do nosso país Quero ver no Brasil o nome do povo de cidade O abandono é feliz Hoje o講a está cheio Não quero ver ninguém de cara veste Quero ver no bruto da galera que soube justos do nosso país Quero ver no Brasil o nome de cidade Noور de cidade Bandeira, nós vamos lançar seu arrazeira Pra pé já vai rolar a tua esquerda Eu quero que ele for levantar essa atenção pra lutar Bandeira, a turma de estação é a primeira Eu quero entrar pelo lugar do mundo pra beijar sua boca Oi gente, pra beijar sua boca, pra beijar sua boca Bandeira, nós vamos lançar seu bandeira Bandeira, nós vamos lançar seu arrazeira Bandeira, bandeira, bandeira 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 Gangueira Gangueira Ganga Gangueira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri